Olá pessoal, boa noite pra você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite Maria Tereza. Boa noite Cosmo Silva, boa noite a todos e todas que nos acompanham mais uma vez, mais uma semana aqui neste domingo no Revista Brasil TVT. A pandemia está voltando com força à Europa. A Alemanha registrou aumento de 50% de novos casos de Covid-19, considerada a terceira maior onda global de acordo com a Organização Mundial da Saúde, após os Estados Unidos e a Rússia. A chanceler Angela Merkel chegou a dizer que a situação no país é dramática. Na Áustria, o número de infectados também tem crescido. Em 24 horas, foram mais de 14 mil novos casos da doença. O governo decretou lockdown nacional no país a partir de amanhã e obrigatoriedade de vacinação a partir de fevereiro do ano que vem. Uma das razões para a chamada quarta onda são os movimentos anti-vacina. Entre os alemães, a taxa de vacinação é de 68%, muito longe dos cerca de 90% recomendados para reduzir a circulação do vírus. Entre os austríacos, a porcentagem é de 65%. Entre os tchecos, o índice de imunização é de 58%. E na Bélgica, são 75% de imunizados. E no Brasil, se a Covid-19 dá sinais de algum controle por causa das altas taxas de imunização da população, os índices econômicos seguem descontrolados. Na quarta-feira, o Ministério da Economia piorou as projeções oficiais para a inflação e para o produto interno bruto, tanto em 2021 quanto em 2022. A projeção do PIB caiu de 5,3% para 5,1% para este ano. Já a expectativa para a inflação em 2021 aumentou de 7,9% para 9,7%. Para o próximo ano, a projeção do IPCA passou de 3,75% para 4,7%. O ministro Paulo Guedes admitiu que a inflação será, de fato, o maior problema da economia em 2022. Como se ainda já não fosse, né, Cosme? No programa de hoje, a gente vai entender o que esses números todos significam para o bolso dos brasileiros. Em viagem pela Europa, desde a semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido recebido como estadista em reuniões com autoridades e lideranças políticas de diferentes países. Lula se firma como principal opositor de Jair Bolsonaro. Aplaudido de pé em discurso no Parlamento Europeu, Lula deu um recado de esperança ao mundo com relação ao Brasil e tornou inevitável a comparação com a atuação vergonhosa de Bolsonaro no G20. A repercussão dessa viagem e os impactos para o cenário político nacional serão temas do Revista Brasil TVT de domingo. E na última terça-feira, parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil, como a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, a OAB e a Associação Brasileira de Imprensa, entregaram uma carta ao embaixador de El Salvador no Brasil, pedindo a liberdade da ativista política Wanda Pignato. Defensora dos Direitos Humanos e ex-primeira-dama salvadorenha, Wanda está detida há três anos por causa de uma operação judicial tão questionável quanto a Lava Jato, em que se tornou suspeita de participar de uma rede de corrupção vinculada ao ex-presidente Maurício Funes. O grupo que assina a carta e pede seu retorno ao Brasil denuncia que ela é vítima de lawfare, o que significa o uso de instituições jurídicas para perseguir adversários políticos. E este sábado, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, foi marcado pelo compromisso da luta antirracista. Diversos atos pelo Brasil destacaram a importância de reforçar as pautas afirmativas da negritude e também denunciar o racismo estrutural e como ele opera na política de extermínio do povo negro. Esse tema será discutido no programa de hoje, que também vai falar das eleições no Chile, onde ultradireita e esquerda chegam como favoritos para substituir Sebastián Pineira. Na Venezuela, a eleição de governadores e prefeitos vai acontecer sob forte esquema de segurança e com observadores da União Europeia, que não iam ao país desde 2006. E para finalizar, temos o Momento Cultural com o Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com.br.rede.tvt. E os venezuelanos vão eleger governadores e prefeitos neste domingo. O pleito acontece sob forte esquema de segurança e com observadores da União Europeia, que não iam ao país desde 2006. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Michelle de Mello, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fato lá na Venezuela. Boa noite, Michelle. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. E também a toda a audiência da TVT. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Prazer é todo nosso, Michelle. Michelle, expectativa muito grande para as eleições deste domingo aí na Venezuela. Fala pra gente como é que está o clima aí. Bom, agora todo mundo já esperando pelos resultados, pelos primeiros resultados que devem ser divulgados ainda na noite de hoje. O sistema eleitoral venezuelano é todo automatizado. Inclusive, a Venezuela foi o primeiro país da região que conseguiu automatizar, que implementou a biometria. Então, a expectativa é já pelos primeiros resultados. Segundo as últimas pesquisas de opinião, o partido governante, o PSUV, tem favoritismo, deve manter a sua presença na maioria dos governos estaduais e também na maioria das prefeituras. Atualmente, o PSUV já governa 90% das prefeituras, são 335 prefeituras em total. E 19% dos 23 governos estaduais. Então, aí estamos na expectativa. Esse processo eleitoral foi o primeiro, depois de seis anos da oposição boicotando as eleições, esse é o primeiro processo eleitoral em que todos os setores da oposição, todos os partidos da oposição estão participando, disputaram esse processo. Então, acho que vai ser um termômetro importante para o país. Michel, queria conversar contigo, embora a gente já esteja nos finalmentes das eleições, de uma reportagem que você fez na semana passada, de que o presidente Maduro denunciou um plano da oposição que tentou impedir as eleições regionais. Conta como que foi isso, como que impactou esse processo, na semana que antecedeu as eleições. Então, a denúncia do presidente Nicolás Maduro era de que novamente os setores opositores estariam financiando pessoas para incendiar uma das sedes do Conselho Nacional Eleitoral, o Poder Eleitoral Venezuelano. Isso aconteceu em janeiro de 2020, inclusive para as eleições legislativas do ano passado, de dezembro do ano passado, o CNE, o Poder Eleitoral Venezuelano, teve que renovar todo o seu parque tecnológico, ou seja, comprar as urnas eletrônicas novas e atualizar todo o software que essas urnas utilizam, o software eleitoral. Isso já havia acontecido, já havia sido enunciado na época também como um ataque da oposição, justamente para impedir o calendário eleitoral, no caso do ano passado, para as legislativas. E nesse ano, novamente, a denúncia do presidente Nicolás Maduro foi de que quatro pessoas foram detidas e de que elas estariam sendo financiadas ou teriam sido financiadas pelo Leopoldo Lopes. Ele é o considerado braço direito do Guaidó, o autoproclamado Juan Guaidó. Leopoldo Lopes foi um dos fundadores do Partido Vontade Popular, que é o mesmo partido do Juan Guaidó. O presidente Nicolás Maduro não deu tantos detalhes sobre o que foi, onde já chegaram essas investigações, o que já chegou de detalhes, etc. As investigações continuam. No entanto, é isso. Quatro pessoas foram detidas, são réu confessos, e esse plano aconteceria justamente dez dias antes das eleições. A ideia, a princípio, segundo o que o presidente disse, era novamente queimar todas as urnas eletrônicas e, com isso, impedir a realização dessas eleições. Esse setor da oposição, e aí, com isso, já vou finalizando também só para a audiência entender um pouco, né? Poxa, como assim que esse setor da oposição decide participar das eleições e, ao mesmo tempo, quer queimar as urnas, né? Que impedir que a eleição aconteça. É um contrassenso, né? Realmente, realmente é algo contraditório. Mas, na verdade, o Partido de Oposição, o Vontade Popular, né? Esse do Juan Guaidó, tem feito esse jogo, né? As pessoas, as figuras, os personagens que estão fora do país e que são lideranças opositoras já de alguns anos, lideranças antigas, reconhecidas no país, estão fazendo esse papel de negar a importância dessas eleições, de negar que existem condições para celebrar essas eleições e de tentar boicotar o processo. Enquanto aqueles que estão dentro do país estão fazendo campanha, né? Estiveram fazendo campanha todo esse período e estão participando das eleições. Me parece que é um pouco o jogo do policial bom, policial ruim, também para tentar manter a sua popularidade também com o eleitoral do opositor, né? Afinal, depois de seis anos desse setor dizendo que não dá para ir para a eleição, porque não existem condições para as eleições. Agora, simplesmente convocar as pessoas a participarem das eleições, eu acho que é um processo difícil. Então, eles têm mantido essa dualidade durante todos os últimos meses. Michelle, como que repercutiu essa questão aí dessas prisões, dessas ameaças às eleições aí na Venezuela por parte dos observadores internacionais que há anos não iam até a Venezuela acompanhar o processo eleitoral? Então, não houve nenhum tipo de comunicado público, né? Da missão de observação da União Europeia, que é justamente essa que vem logo depois de 15 anos. A Venezuela sempre teve observação internacional, dos organismos, né? A novidade é justamente que nesse ano veio essa missão de observação eleitoral da União Europeia e também seis especialistas enviados diretamente pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. Essa seria a novidade, mas os processos eleitorais venezuelanos sempre tiveram observação internacional, principalmente de organismos latino-americanos, né? Como, por exemplo, o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, que reúne vários ex-presidentes de tribunais superiores eleitorais da nossa região. Não houve nenhum tipo de comunicação pública, até porque essa missão deve emitir um informe agora, né? No final das eleições, no final do dia, entre hoje, domingo e amanhã, segunda-feira. Então, até agora não houve nenhum tipo de comentário. O chavismo, né? Alguns representantes... O Dias Dado Cabeio, que ele é vice-presidente do Partido Governante, do PSUV, tem reiteradamente denunciado que essa missão da União Europeia já viria com uma posição, digamos, mais pró-opositora e que justamente não iria dar tanta difusão para esse tipo de fatos que estão relacionados com a oposição de direita, né? Essa talvez poderia ser um dos motivos pelos quais a missão da União Europeia não se pronunciou. Vamos ver se nesse informe final, se realmente eles comentam o que aconteceu. Dentro do país houve bastante tensão, né? Bastante preocupação com essa possibilidade de que realmente acontecesse algum tipo de atentado que impedisse as eleições, mas, no final das contas, foi um dia bastante tranquilo, as eleições transcorreram com bastante normalidade e os venezuelanos saíram a votar. Isso que é mais importante. Michelle, queria perguntar um pouco, fazer um exercício de projeção aqui, o quanto essa escolha... Você explicou na primeira pergunta, né? Na sua primeira resposta, um pouco das porcentagens, enfim, de como se comportam as lideranças, né? E os blocos regionais, mas o quanto essa eleição para o futuro do Maduro vai poder impactar, enfim, no cenário político nacional da Venezuela? Essas eleições, sem dúvida, são um termômetro político do país, tanto para o chavismo como para a oposição. Para a oposição, nesse aspecto que eu havia comentado, de voltar a se medir nas urnas, né? Depois de seis anos sem participar, pelo menos os principais partidos de oposição, você voltar a participar do processo eleitoral, é sempre um termômetro político, né? Você tem que ver aí como é que está a sua popularidade em relação ao eleitorado. Para o chavismo também vai ser um termômetro, porque, como eu havia comentado, o PSUV hoje é hegemônico nas prefeituras, ele é hegemônico nos governos estaduais, ele é maioria também da Assembleia Nacional, que é uma Assembleia de uma única câmera aqui na Venezuela, e também está na presidência há mais de 20 anos. Então, é claro que existe um nível de desgaste também, né? Eu acho que isso, em qualquer país, acontece. Os partidos que estão governando têm um certo desgaste e todo o processo eleitoral termina sendo um termômetro, uma forma de medir a sua popularidade ou de medir como que as pessoas estão recebendo os seus últimos anos de gestão. Agora, esse seria o último processo eleitoral antes das eleições presidenciais que estão previstas para 2024, que seria aí quando, provavelmente, o presidente Nicolás Maduro finaliza o seu segundo mandato. E também tem outra coisa sobre a mesa sendo discutida aí, né? Nesse processo. A gente tinha uma mesa de diálogo entre o governo e a oposição, que acabou sendo suspensa temporariamente, o governo suspendeu sua participação. Mas uma das coisas que estavam sendo discutidas era a possibilidade de mudar a regulamentação para que seja convocado um referendo revogatório no ano que vem. Na Venezuela existe essa figura, né? Dentro da Constituição, uma figura constitucional prevista que a partir da metade do mandato o povo pode convocar um referendo revogatório. Teriam que reunir pelo menos 3% de assinaturas do eleitorado de cada estado. Um dos temas que poderia estar em negociação na mesa de diálogo entre o governo e a oposição era justamente mudar esse regulamento para facilitar um pouco mais a possibilidade de convocatória de um referendo revogatório no ano que vem. A oposição continua apostando nisso, comentando que justamente essas eleições agora seriam o primeiro passo de um cronograma que inclui o referendo revogatório no ano que vem e em seguida eleições presidenciais. Até agora, segundo as últimas pesquisas de opinião, a maioria dos venezuelanos não apoiaria encurtar o mandato do presidente Nicolás Maduro, seu segundo mandato. Seria uma proporção aí de 53% que são contrários, 43% que seriam favoráveis a um referendo revogatório no ano que vem e uma pequena quantidade que não sabe, que não quis opinar. Então, é um processo importante, é um processo importante para ver se a oposição vai ter forças realmente para levar adiante um possível referendo revogatório no ano que vem, que implicaria em eleições presidenciais adiantadas, né? Antes de 2024. Michelle, recentemente, uma delegação de sindicalistas brasileiros foi à Venezuela por conta de um fato muito delicado. Primeiro, aqui no Brasil, quando a pandemia estava no auge da Covid-19, o governo venezuelano, os trabalhadores, se mobilizaram e mandaram oxigênio para Manaus, no Amazonas. E uma delegação de sindicalistas brasileiros esteve aí recentemente para agradecer e mostrar solidariedade aos trabalhadores. Você acompanhou como repercutiu essa viagem desses sindicalistas brasileiros aí na Venezuela? Sim, exatamente. Foi um gesto, acho que, muito bonito, né? Que, novamente, mostra a importância do internacionalismo proletário, né? Dessa relação de solidariedade também entre trabalhadores e trabalhadoras. Até porque, nesse momento da crise de abastecimento de oxigênio para Manaus, segundo o que todas as autoridades venezuelanas ressaltaram, esse gesto de doar oxigênio para o Brasil, ele veio dos trabalhadores da Siderúrgica Dorinoco, da Siderúrgica, que é essa empresa estatal que produz oxigênio hospitalar no estado Bolívar, que é o estado que faz fronteira com o Brasil. Então, nessa época, nessa crise do oxigênio, esses caminhões venezuelanos foram até a fronteira, chegaram até Manaus, e tudo isso foi articulado com o governo do Amazonas, né? E com o governo de Manaus, da capital, sem qualquer tipo de articulação ou, inclusive, de agradecimento posterior do governo nacional brasileiro. A Venezuela, inclusive, reiteradamente, se dispôs a continuar oferecendo oxigênio até o quanto fosse necessário para Manaus, enfim, ou para o estado do Amazonas. E aí, justamente, a partir desse gesto de solidariedade é que a CUT e outras centrais sindicais do Brasil decidem responder, né? Decidem novamente oferecer a solidariedade dos brasileiros e mostrar que nós somos muito gratos a esses gestos da Venezuela, apesar de que o governo federal não moveu nenhum dedo para que essas pessoas fossem atendidas em Manaus, né? E para que essa cooperação acontecesse. Então, fizeram uma campanha de arrecadação, conseguiram arrecadar, se não me engano, mais de um milhão de reais justamente para comprar peças, para conseguir renovar e fazer a manutenção de toda a estrutura da siderúrgica do Orinoco. Por conta do bloqueio econômico que é imposto pelos Estados Unidos desde 2015, a Venezuela tem uma série de dificuldades de conseguir fazer a manutenção da sua infraestrutura, né? De toda a sua indústria, tanto a indústria petroleira, petroquímica, como no caso siderúrgica. Então, essa siderúrgica do Orinoco, ainda que tinha capacidade de produzir oxigênio suficiente para abastecer o estado Bolívar e para doar para a Amazonas, para Manaus, tinha cerca de 60% da sua estrutura inoperante pela dificuldade de comprar peças de reposição, pela dificuldade de manter essa infraestrutura. Então, o gesto das centrais sindicais brasileiras era justamente esse. Vamos fazer uma campanha para reunir essas peças e oferecer à Venezuela para que a Venezuela possa revitalizar e ter a sua indústria siderúrgica funcionando 100%. Isso aconteceu agora, os sindicalistas vieram até aqui, foram recebidos, inclusive, pelo presidente Nicolás Maduro, o que mostra que eu acho que é isso, né? Nossas relações entre Brasil e Venezuela vão muito além das relações entre estados. É verdade. Que, no caso agora, estão bastante fragilizadas, né? Mas são relações também de irmandade, né? Relações de vizinhos, de povos irmãos. Com certeza, maravilha. Michelle de Mello, jornalista e correspondente do Brasil de Fato, em Caracas. Michelle, muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Olha só, a pandemia está voltando com força à Europa. A Alemanha registrou aumento de 50% de novos casos de Covid-19, considerada a terceira maior onda global, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, após os Estados Unidos e a Rússia. A chanceler Angela Merkel chegou a dizer que a situação no país é dramática. Para vocês terem uma ideia, na Áustria, o número de infectados também tem crescido. Nas últimas 24 horas, foram mais de 14 mil novos casos da doença. O governo decretou o lockdown nacional no país a partir de amanhã e a obrigatoriedade da vacinação a partir de fevereiro do ano que vem. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Karina Calife, que é médica sanitarista. Boa noite, doutora Karina Calife. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora Karina Calife, esta nova onda que vem de contaminados na Europa pela Covid-19, o que a gente pode entender? Pode ser já uma quarta onda chegando por aí? Sim, Cosmo, a gente tem chamado ela de quarta onda, especialmente a quarta onda dos não vacinados, que tem se chamado, né? Porque nesses países todos, o que a gente tem de diferente para o Brasil é que são lugares que você tem o menor número de vacinados. Então, mesmo na Alemanha, que você tem em torno de 65% a 70% de vacinados, a maior parte das pessoas que estão se infectando são esses 30%, 40% que não estão vacinados. Isso significa quase 17 milhões de pessoas. Então, a gente diz assim, é só 30% que não estava vacinado, mas é muita gente. Nos outros países que você colocou, então, Ucrânia, enfim, alguns outros locais, a gente tem menos de 30% da população vacinada. Então, essa é a quarta onda que a gente está chamando, aquela quarta onda com a circulação dos vírus, com a diminuição das medidas de distanciamento, de cuidado, de uso de máscaras e também os não vacinados, especialmente. Professora, ainda sobre isso, a senhora mencionou alguns outros países, eu me lembrei da Rússia, né? 3 em cada 10 da população já realmente se vacinou, porque existe até uma desconfiança com relação às vacinas ofertadas e o movimento antivacina, claro. E na Romênia, que também acho que chega a um pouquinho mais de 40%. Eu queria saber o quanto essa experiência dos números, a gente está vendo com os números que a vacina funciona. Como que a gente aqui no Brasil pode fazer essa leitura? Aproveitar isso que está acontecendo na Europa para tentar evitar que isso aconteça aqui também. Eu acho que essa é a questão mais impressionante e importante, porque a gente tem essa oportunidade de olhar o que está acontecendo na Europa, em alguns outros países, até nos Estados Unidos também, e aprender com isso. Como você colocou, esse número de vacinados que a gente tem, que é algo em torno de 40%, é muito distante daquilo que a gente acha o mínimo razoável, que é algo em torno de 80%, 90%. Mesmo nesses lugares que tem um percentual maior, quando você diminui e flexibiliza, por exemplo, o uso de máscara, obrigatório, passaporte de vacina, quando você não tem isso, tem tido uma ampliação dos casos. Então, o que a gente precisa ver? Por que o Brasil está no melhor momento epidemiológico que já esteve desde o começo da pandemia? Hoje a gente pode dizer isso. Claramente por conta da vacinação e dessa resposta importante que a gente tem tido, a vacinação no nosso país. Então, o que a gente pode aprender? Precisamos vacinar todo mundo, precisamos vacinar com as duas doses, quando possível, e na população que tiver esse direito, a terceira dose, que vai chegar o que a gente chama de booster, que é essa vacina. Vamos dizer assim, de reforço. Ela precisa ser feita, especialmente nos idosos, nos profissionais de saúde, onde já começou a ter a programação de ser feita em outras faixas etárias. Então, eu acho que é esse o aprendizado. A vacina funciona, a vacina é fundamental e faz toda a diferença. Mas ela sozinha não dá conta daquilo que a gente precisa fazer por enquanto ainda. E essa é uma pandemia que a gente não tem certeza de tudo que vai acontecer. Então, o que a gente espera é algo em torno de 80% de vacinação como algo mais seguro. Mas é uma coisa nova. Vamos ver. Talvez a gente precise até de um pouquinho mais que isso. Ou a gente vai conviver com a necessidade ainda de alguns cuidados, especialmente em ambientes fechados, que é como se transmite, que são os aerosóis. Pelos aerosóis. Doutora, a minha pergunta agora vai no seguinte sentido. No começo da pandemia, era desespero total. Muitos não sabiam como lidar com essa questão, porque era tudo muito novo. E depois de um ano, uma esperança, que era as vacinas, os imunizantes chegando. E a Europa, com o seu bloco especificamente, tinha muitas doses de vacina disponível para a sua população. Os países europeus mais desenvolvidos, tudo bem, os menos desenvolvidos, mas tinham vacina para o continente. O que explica essa baixa adesão em alguns países da Europa, já que a gente, sumi tendes, que tinha um número de imunizantes suficiente para que não acontecesse o que vem acontecendo agora, doutora? Acho que tem duas questões importantes. Uma é esse movimento anti-vax que a gente tem colocado em alguns lugares. As pessoas não têm esse padrão. A outra coisa é não ter uma política pública consolidada, reconhecida em alguns lugares. e sim, esses lugares são os que têm maior índice de vacinação. Mas vários deles não têm uma política como o nosso Sistema Unico de Saúde, como o SUS, que tem essa história de um PNI, de um Programa Nacional de Vacinação, muito potente. A gente não tem, a nossa adesão no Brasil é muito grande. Então, nesses locais, eu acho que aconteceram várias coisas. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, você tem diferença entre os estados. Então, isso tem a ver com a política também, a política do negacionismo. Então, nesses lugares em que ganham os candidatos, eu vou chamar de piores, mas a gente pode chamar dos negacionistas, os mais difíceis. Então, esses lugares você tem menos vacinação. E foi por aí que começou a mesma coisa nos países da Europa. Então, são nesses bolsões, ou de faixa etária, ou de alguns locais, regiões especificamente, que a gente tem tido um aumento dos casos. Porque, por isso, repito para dizer para vocês, a gente tem chamado da quarta onda, que é a onda dos não vacinados. São essas pessoas que têm agravado e ido para hospitais. Claro que outras pessoas podem se infectar, mas normalmente elas têm um curso muito mais benigno da doença, muito mais leve. Certo. Professora, nessa fala da senhora, eu acabei pensando sobre essas medidas regionalizadas. E aí, me veio à cabeça a questão das máscaras. Tem muitos locais que já estão flexibilizando, existe um temor de algumas pessoas sobre locais fechados. Qual seria a orientação mais adequada neste momento? Olha, nesse momento, a gente está num momento um pouco mais favorável. Então, que claro que é um momento que você começa a encontrar um pouco mais com a amplia de não ser só mais as pessoas só da sua casa, do seu domicílio, mas ainda assim com muito cuidado. O que a gente tem orientado? Ambiente aberto, que você tem sol, que você tem uma possibilidade de grande distanciamento, eventualmente ficar, contanto que não tem aglomeração, com distanciamento e aberto. Você pode ficar já sem, em alguns momentos, ver se tem a máscara, aí é uma coisa. Uma outra coisa é ambiente fechado, não dá para a gente liberar máscara em ambiente fechado. A minha orientação é que não estamos no momento de liberar a máscara. Eu acho que a gente deveria ter medidas, porque esses dias eu estava contando, eu fui para a Bienal. Você chega na Bienal, o que tem lá é uma medida de temperatura. Muito mais eficaz seria pedir um comprovante de vacina, um passaporte vacinal e garantir que isso sim eles estão fazendo a obrigatoriedade da vacina. Isso é o fundamental. Não dá, a gente não está no momento super cedo para a gente flexibilizar o tanto que estamos flexibilizando. Por quê? Porque mesmo que quem esteja se contaminando, infectando, desculpa, mas agora, sejam os não vacinados, que começam a rodar o vírus nesse grupo, a gente pode ter novas variantes e essas novas variantes podem não responder, as vacinas podem não responder tão bem a essas variantes novas. A senhora tocou no ponto, doutora Karina, que é muito importante. Por que eu falo que é muito importante, Maria Tereza? A gente está vendo os exemplos da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Muitos países da Europa, inclusive os países que estavam mais avançados com a vacinação, começaram a flexibilizar. e aí o uso de máscara e tudo mais. A gente aqui no Brasil está chegando numa época festiva de final de ano e as pessoas querem, porque querem final de ano, Natal, enfim, praias. Doutor, que conselho a senhora daria neste final de ano para os brasileiros, para os nossos telespectadores da TVT que nos assistem aqui, nos ouvem na Rádio Brasil atual, para esse momento tão delicado? Tem uma esperança aí no finotúnio? Muitos brasileiros não atendendo e não ligando porque o presidente fala a respeito das vacinas, muitos já foram se vacinar, mas muitos insistem ainda em querer não usar mais máscara e querer aglomerar. Que recada a senhora daria para essas pessoas? O primeiro, vacinem-se, vacinem-se, vacinem-se e não escutem esse tipo de coisa. A vacinação é o que a gente tem hoje de mais potente para responder à pandemia. Em segundo lugar, em ambiente fechado, use máscaras. Preciso usar máscara, não dá para a gente estar sem máscara ainda, não é um momento de liberar, mesmo que a gente chegue como um rio a 75%, vamos ter parcimônia. Em relação às festas de final de ano, o ano passado a gente dizia, se você quer ter um próximo ano com as pessoas que você ama, não encontre esse ano. No ano passado eu dizia, mantenha-se só com o núcleo familiar, com quem mora na mesma casa. Eu acho que nesse momento epidemiológico que a gente está, dá para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais ampliada, encontrar com um grupo familiar um pouquinho maior, mas quando eu falo maior eu penso em alguma coisa entre 10 pessoas, sabe? Com algum cuidado, sabendo que as pessoas se cuidaram antes, se você tem um idoso mais ou alguém que não pôde tomar vacina e tem que testar, são vários cuidados que eu acho que a gente precisa ter. Aglomeração, do tipo, Réveillon, eu como boa pernambucana que adoro carnaval, não perco, não perco, não perco, digo que esse ano ainda não é momento de carnaval, então eu acho que apesar de a gente ter um momento muito melhor para frente, se a gente tiver vacinas e esses cuidados, a gente tem a possibilidade de cada vez mais estar com a situação, vamos dizer assim, endêmica, como aconteceu com a H1N1, mas a gente ainda não tem certeza disso porque ao olhar para a Europa, como vocês falaram, como a Maria Tereza trouxe, como você trouxe, Cosmo, a gente tem que aprender e o que é que a gente aprende? Baixa vacinação, flexibilização, não uso de máscara, vai voltar, a gente começa a ter caso de novo, não tem jeito, não tem segredo por enquanto, né? E é muito complicado você tirar um hábito para tentar retomar depois, né, doutor? Enfim, ainda sobre, a gente está insistindo bastante nessa questão da vacinação por causa da notícia da Áustria, que enfim, as autoridades decretaram, portanto, a partir de amanhã, o lockdown total, né, total, e a obrigatoriedade de vacinação da população a partir de fevereiro do ano que vem. Isso tudo me faz pensar no seguinte, aí é essa pergunta que eu lanço agora para a senhora, doutora, é a vacinação como pactuação coletiva, porque existe sempre essa discussão muito forte, inclusive, entre os negacionistas aqui no Brasil, de ninguém pode me obrigar a tomar vacina, tudo bem, espera um pouco, tá bom, a gente não vai te obrigar a tomar vacina, mas então você não sai de casa, como que a gente consegue colocar, mensurar essa coisa do direito público e privado, né, enfim. Eu acho que é exatamente o que você está trazendo, Maria Teli, existe um pacto coletivo, a vacina não é uma medicação que eu tomo para diminuir uma febre, é um insumo que a gente vai fazer uso biológico que vai proteger a mim e aos outros, porque assim a gente deixa de circular. Uma pessoa que diz eu não quero me vacinar, tendo condição, porque existirão algumas pessoas muito raramente que não poderão, mas essas que podem, não é uma escolha individual, é a mesma coisa que você dizer assim, eu posso beber e dirigir, eu posso beber e dirigir, eu beber e dirigir, eu posso bater o carro e matar alguém que estava lá tranquilamente. Então, eu concordo com você, a gente tem falado isso entre os pesquisadores, entre as pessoas que estão no enfrentamento da pandemia, ninguém vai vacinar compulsoriamente, pegar alguém e colocar uma vacina, mas as pessoas que não se vacinam, elas não podem ir para o cinema, elas não podem ir para restaurante fechado, não dá para entrar em exposições, não dá, então é isso, você é livre para não vacinar, mas aí você fica na sua casa, você fica, e a gente tem que fazer isso enquanto política pública, não dá para a gente deixar isso aberto, isso é uma coisa dos governos, os governos precisam passar, eu sou extremamente favorável nesse momento. Inclusive, desculpa, professora, inclusive, só frisando isso, eu não sei exatamente qual autoridade austríaca, mas fez uma fala muito contundente dizendo isso, dizendo, eu sou contra, por princípio, você obrigar algo a alguém, só que existe uma realidade que se impôs, então o momento é esse, enfim, é verdade. Doutora, vamos falar um pouco agora de notícias esperançosas, as mais esperançosas, né, essa semana a gente teve notícias aí de coquetéis antivirais, da Pfizer, da AstraZeneca também, que previnem aí, que ajudam a combater a Covid-19 em mais de 80%, o que a senhora pode falar para a gente dessas novas drogas que estão aparecendo e surgindo? Os primeiros que são avanços, né, e é para isso que existe a pesquisa, os ensaios clínicos cuidadosos, que a gente chama randomizados, duplo-secos, ou seja, são medicações que foram feitos os ensaios clínicos com todo esse cuidado, né, acompanhado por comitês de ética, então hoje a gente tem sim algumas drogas, duas especialmente, uma da MSD, outra da Pfizer, que tem antivirais, como você colocou, que tem tido uma resposta muito importante para quem já se contaminou, não é uma coisa prévia, né, então tem de prévia a vacina e são os cuidados que a gente já falou aqui, agora, caso a pessoa se contamine, a gente tem tido uma resposta muito importante, eu acho que será uma boa coisa para o futuro, um futuro muito breve, porque a gente já está aí em fase 3 dessas pesquisas, então é algo a mais, mas a gente tem ligado com várias coisas, Maria Tereza, por exemplo, a Covid longa, a gente tem tido várias sequelas, várias questões que se mantêm pós-Covid, então esses medicamentos, eles vão ajudar bastante a não internação, não intubação, a diminuição dos óbitos, é isso especialmente que eles têm demonstrado, diminuição da doença grave e diminuição do óbito, mas você tem contato com o vírus selvagem se você se infectar, então o ideal é vacina, se faça tudo para não pegar, em pegando, a gente tem essa resposta desses medicamentos que são ótimos, completamente diferentes daqueles medicamentos anteriores de tratamento precoce, porque houve um movimento inicial de se experimentar e muito rapidamente se viu que aquilo não servia, esses não, esses são medicamentos que a gente já tem respostas e a gente tem sim, tudo isso vai se somando a um enfrentamento melhor da pandemia, da doença e nos preparando para vivenciar outras coisas com o que a gente vem vivendo, com o desmatamento, com as grandes desigualdades que a gente tem, então provavelmente a gente tem que aprender que vai lidar com outras situações pandêmicas, infelizmente. Sem dúvida. Verdade. Bom, conversamos com a médica sanitarista Karina Calife, doutora, muito obrigada, até uma próxima oportunidade, boa noite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade, até a próxima. Abraço. Ontem, 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra em todo o Brasil. A data foi marcada pela resistência nas ruas. Diversos atos pelo país destacaram a importância de reforçar as pautas afirmativas da negritude e também denunciar a política de extermínio do povo negro, agravada pelo atual governo de Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Wesley Lima, da Direção Nacional do MST, e que também integra o grupo de estudos Terra, Raça e Classe do MST. Boa noite, Wesley. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, toda a equipe da revista Brasil TVT. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Maravilha. O prazer é todo nosso, Wesley. E eu quero que você comente pra gente, por favor, este dia, esta data tão importante, antes da gente entrar especificamente nas mobilizações que aconteceram em todo o Brasil, sobre a data especificamente, Wesley. Sucesso. O mês de novembro, historicamente, a gente comemora o mês da consciência negra, o mês de novembro negro, como já foi muito bem anunciado por vocês, é uma data muito simbólica para o conjunto da população preta no Brasil. É uma data em que a gente destaca e reafirma a luta contra o racismo na sociedade brasileira. Eu acho que vale destacar que nós vivemos em um país onde passamos 300 anos de escravidão, onde os corpos negros, as vidas desses sujeitos eram deslegitimadas, ou seja, desumanizadas dentro do processo histórico, atravessadas por diversas violências, e principalmente como isso se reflete na atualidade. Então, o novembro negro, que é demarcado principalmente pela data simbólica do 20 de novembro, onde marca o assassinato de Zumbi dos Palmares, a gente traz como referência tanto o legado desse lutador histórico em defesa dos direitos da população preta, mas também de diversos outros sujeitos que compõem a história brasileira como referências na luta contra o racismo em nosso país hoje. Então, não seria muito diferente reafirmar esse novembro negro como esse instrumento da classe trabalhadora, como esse instrumento de luta e de organização também na luta contra o racismo. Wesley, queria saber contigo, até pelo grupo do qual você faz parte dentro do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como que a pauta da luta pela terra e a luta antirracista mais do que se conversam, se convergem? Muito bem. Esse é um debate muito importante, inclusive, que estamos realizando no interior do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e que minimamente a gente tem conseguido avançar nessa conexão entre os temas mais gerais que envolvem a questão racial em nosso país, conectando isso de maneira concreta a uma elaboração que o MST já vem realizando em torno da questão agrária brasileira. Então, esses temas estão exatamente conectados com o processo de colonização em nosso país. Então, o processo de colonização no Brasil se materializa principalmente a partir do processo de escravidão da população preta, frutos da diáspora e como que minimamente com o passar dos anos essa mesma população preta que foi escravizada mesmo após o processo de abolição da escravatura não lhe foi dada condições concretas de sobrevivência em nosso país. Então, não é só abolir a escravidão, mas é garantir também condições reais de sobrevivência desses sujeitos como trabalho, direito à educação, direito à renda, direito à moradia, a lazer. Então, todas essas questões foram negadas e principalmente o direito à terra. O acesso à terra foi um elemento também que foi negado a esses sujeitos. Mas paralelamente a isso, a negação desse direito vale destacar que nesse mesmo período durante o processo de colonização em nosso território nacional foi sancionada a lei de terras em nosso país que literalmente constrói e reafirma o monopólio da terra consolidando os primeiros grandes latifúndios e literalmente negando o direito ao acesso à terra às populações mais pobres. E é claro, os negros e negras que neste período histórico estavam sendo escravizados e desumanizados e foi negado também o direito ao acesso à terra. Então, esse exercício é de tentar minimamente conectar essas duas dimensões elas são extremamente importantes. Acho que só queria destacar que o movimento sem terra ele não é um movimento negro no estrito senso, mas é um movimento que em sua gênese se constrói com camponeses e camponesas negros e negras espalhados por todo o país. Então, esse é um elemento muito fundamental que nos ajuda mais uma vez a reafirmar o MST lado a lado na luta com as diversas outras organizações que têm construído a luta antirracista em nosso país. Wesley, você tocou num ponto importante que vem desde a abolição e o direito à terra que passou pela abolição muitos escravos libertos e aí não tinham onde ficar e aí gerando tudo isso. E você falou em direitos direito à educação direito à saúde direito à moradia e aí nós chegamos num momento tão louco para o mundo não só para o Brasil esse momento pandêmico onde literalmente a população negra foi mais afetada a população negra foi mais afetada porque não tinha como se alimentar desemprego porque a pandemia fez com que tivessem ainda mais desempregados e mais ainda Wesley a população foi mais afetada que mais morreu a população negra e a população periférica. E aí a gente está falando de conquistas e aí você tocou num ponto que é direito à educação e nós temos as cotas muita gente costuma falar cotas é mimimi cotas são mimimis e não adianta para nada porque é muito chorar essa coisa de vitimização porque vem colocando ao longo dos anos o mínimo de conquista e quando você tem ainda você é tratado por mimimis como é que o movimento negro encara tudo isso essa questão de ser taxado de vitimização de mimimis e mais colocar para além disso para além disso de conquistas para além de cotas por exemplo as cotas assim como várias outras políticas públicas construídas inclusive durante o governo do partido dos trabalhadores eu acho que primeiro vale destacar que elas se constroem de maneira muito concreta diante de uma pauta específica e da organização do próprio movimento negro as coisas não são dadas de bandeja para os trabalhadores e trabalhadores elas são conquistas fruto inclusive de muitas mobilizações de resistência inclusive muitos companheiros e companheiras nossos perdem a vida inclusive na luta por esses direitos básicos eu acho que esse elemento de compreender os direitos que a população preta tem assumido nesse último período enquanto uma conquista e fruto da organização do povo preto eu acho que é um instrumento muito fundamental eu acho que na perspectiva das cotas é muito interessante a gente compreender essa política pública e assim como outras como um processo de reparação histórica e essa reparação histórica é fruto é exatamente desses 300 anos de escravidão então a história brasileira ela é marcada hoje nós temos mais de 500 anos de história do nosso território nacional e mais da metade dele foi marcado por um período de escravização das vidas então é muito importante a gente olhar para o acesso a esses direitos olhar o acesso à educação ao trabalho e a outras dimensões que fazem parte inclusive da nossa construção social numa perspectiva igualitária e para a população preta pensar o acesso à educação de maneira igualitária é garantir o acesso desses trabalhadores desses sujeitos e dessa população também à universidade então a cota ela acaba sendo esse instrumento que repara historicamente já né é um processo de negação de nossas vidas de negação dos nossos direitos e ao mesmo tempo nos coloca né numa perspectiva ativa né no acesso a esses direitos que são básicos para todos os trabalhadores e todas as trabalhadores com certeza Wesley existe uma uma demanda eu falo como observadora né porque eu sou uma pessoa obviamente como vocês estão vendo não negra mas é uma demanda de o novembro negro é resistência sim tudo isso que a gente está falando aqui mas ele ser além disso ou seja as pautas afirmativas existe uma conversa é muito forte é sobre reforçar isso quer dizer o negro não é só dor a negritude não é só dor a negritude produz conhecimento produz outras coisas a Angela Davis inclusive quando esteve é a última vez no Brasil chegou a dizer isso é onde estão as pensadoras negras né a pessoa que é negra não tem que falar só de racismo eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva para a gente da importância de também trazer esses elementos afirmativos Tássia Reis e Djonga inclusive lançaram recentemente um trabalho sobre empreendedorismo negro o que você acha disso desse debate boa eu acho que é um tema bem importante assim né é a gente olhar para para todas as dimensões que compõem a construção nossa enquanto sujeitos na sociedade né então nós somos seres complexos né nós somos atravessados por diversas determinações históricas o racismo né ele é esse instrumento que nos atravessa né tanto que o Silvio Almeida ele destaca né que o racismo é estrutural é exatamente nessa perspectiva né de compreender que ele que ele organiza as relações sociais hoje na atualidade mas o preto ele não é só isso né o povo preto também é atravessado por diversas outras questões que nos compõem enquanto sujeitos autônomos né enquanto sujeitos completos então nós temos uma dimensão artística e cultural nós temos uma dimensão intelectual né a gente tem travado muitas trincheiras e diversos outros espaços de luta que também são importantes serem destacados né seja dentro do próprio mercado de trabalho seja acessando inclusive espaços aos quais a população negra tem sido negada né a participação concreta durante durante décadas né mas também entendendo que essa complexidade é o que faz com que a nossa população brasileira seja tão bonita e rica né em sua totalidade então eu acho que isso é um elemento um elemento bem importante assim a gente destacar somos atravessados né pelo racismo em todas as dimensões mas nós somos muito mais que isso né a gente já mostrou que essa luta coletiva construída pelos movimentos e organizações tem sido fundamentais para a gente posicionar o povo preto em diversas outras frentes de trabalho seja na academia seja no mercado financeiro seja no empreendedorismo individual seja no campo artístico né falando sobre nossas dores mas também falando sobre os nossos amores né a perspectiva da afirmação ela é muito importante assim porque ela posiciona o povo preto na construção histórica da sociedade brasileira então eu acho que essa atenção que você aborda ela é bem importante a gente destacar e é um elemento que faz parte também né do novembro negro como você mesmo sinalizou não estamos falando só de dores né nós também estamos falando de alegria de vivências e principalmente de amor né não o amor romântico né mas o amor construído na coletividade da resistência desse povo né que canta que luta e que também grita fora Bolsonaro né aliás bandeira dos atos do 20 de novembro em todo o Brasil né Wesley sim sem dúvida e aí sobre aproveitando né a mobilização as mobilizações do 20 de novembro eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte como nós não negros nós brancos podemos ser aliados na luta antirracista ai muito bem eu acho que é isso a luta contra o racismo ela 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 em sua essência ela é protagonizada pelas pessoas que são atravessadas concretamente por todas as violências e pelas opressões né do racismo na atualidade então eu acho que a gente não pode perder de vista que a luta contra o racismo no nosso Brasil ela tem um protagonismo da população preta que é atravessada por esses processos né porém a gente acredita também concretamente principalmente o MST que é um movimento misto né em sua essência a gente tem uma base né social é preta mas também a gente tem pessoas não negras né envolvidas no processo de luta e de construção né e a gente acredita muito que essa identidade enquanto classe trabalhadora ela é fundamental né pra gente seguir avançando nas lutas na atualidade né então não tem condições da gente construir uma revolução antirracista sem sem ter a participação concreta do conjunto da sociedade brasileira na luta contra o racismo né então eu acho que só destacar o protagonismo dos negros e negras ela é fundamental pra gente conseguir construir um processo de luta concreta né enfatizando a dimensão da luta contra o racismo na atualidade porém ela não se fecha essa população preta né nós só vamos conseguir literalmente construir mudanças significativas quando o conjunto da sociedade brasileira unida se posiciona contra o racismo e principalmente contra todas as dimensões né que se articulam dentro da nossa sociedade então é isso as pessoas não negras tem um papel fundamental também nessa luta seja compreendendo como o racismo opera na atualidade hoje eu acho que isso é um exercício que o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras precisam inserir inclusive a gente precisa estudar meu povo né então esse elemento do estudo ele é muito importante né estudar das diversas formas possíveis seja ouvindo uma pessoa negra falar seja seja compreendendo né ou minimamente tentando dialogar em torno dessas questões mas principalmente se aliando a luta política eu acho que isso é fundamental inclusive defendendo as conquistas históricas que a população preta tem tem tido nesse último período como as cotas que a gente já sinalizou né é verdade com certeza Wesley Lima da direção nacional do MST integrante também do grupo de estudos terra raça e classe do movimento Wesley prazer imenso em conhecê-lo obrigada pela participação e até a próxima obrigado abraço e a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho não saia daí de volta com o Revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual no Brasil se a Covid dá sinais de algum controle por causa das altas taxas de imunização da população os índices econômicos seguem descontrolados na quarta-feira o Ministério da Economia piorou as projeções oficiais para a inflação e para o produto interno bruto tanto em 2021 quanto em 2022 o ministro Paulo Guedes admitiu que a inflação será de fato o maior problema da economia no ano que vem para falar sobre essa questão o Revista Brasil TVT conversa agora com o economista Luiz Gonzaga Beluso que é professor aposentado da Unicamp boa noite professor Beluso prazer falar com o senhor seja muito bem-vindo prazer falar com vocês faz tempo que eu não falo com a TVT maravilha isso é muito bom professor Beluso como interpretar como entender essas falas dessa última semana do ministro Paulo Guedes no que diz respeito à economia do Brasil bem não é muito fácil você tem que decifrar os hieroglifos que estão por detrás das palavras dele o que na verdade informa é uma coisa muito muito assim dispersiva muito conflitante uma coisa pra outra né não tem muita consistência então em relação à inflação o que eu diria que essa inflação ela tem uma natureza muito clara reconhecida por muitos analistas do mundo inteiro que é um choque são choques sucessivos de oferta que nascem da forma como a economia está se recuperando ela está se recuperando com problemas no abastecimento né uma economia que se globalizou cadeias globais de valor depende muito do funcionamento do sistema de transporte sobretudo do sistema de transporte marítimo né você teve choques no setor de energia muito importante em todas as partes inclusive na China no Brasil você está executando uma política de de combustível preço de combustíveis totalmente inadequada que só prejudica o conjunto da economia porque com o pretexto de defender o balanço da Petrobras e a sua rentabilidade etc ou seja de atender aos clamores imediatos do mercado né e que era possível você atender sem nenhum dano se você adotasse um fundo de estabilização como a Noruega usa por exemplo eu não consigo entender realmente como é que você sendo autossuficiente em petróleo né sendo exportador de petróleo você não monta um fundo de estabilização e causa um dano desse tamanho à sociedade é o conjunto da economia né porque isso é um choque de preços que acaba afetando todos os custos na sociedade e a vida das pessoas veja a história do do gás de cozinha por exemplo né já as famílias sofrendo os efeitos da falta de dinheiro estão tendo que improvisar a forma de fazer a comida em casa isso não era necessário absolutamente necessário isso já é uma dimensão de eu vou usar uma palavra de estupidez porque pega o caso da Noruega ela não deixa passar pra dentro que ela tem um fundo soberano que estabiliza isso o Brasil podia ter construído isso não custa nada mas eles são tão toscos tão primários que eles consideram que isso é uma interferência no mercado agora vamos pensar no mercado de petróleo parece que tem um cartel chamado OPEP mais que regula os preços então não é um mercado competitivo eles querem apresentar isso como se fosse um resultado da operação no mercado mas não é esse mercado é um mercado oligopolizado controlado e o Brasil é uma protagonista pode defender a sua economia desses choques em relação ao câmbio é mais ou menos a mesma coisa que o choque do petróleo é associado ao choque de câmbio como disse o nosso amigo Paulo Guedes diz ao erro foi um o câmbio desvalorizado é muito importante porque ele ajuda as exportações mas aí tem um pequeno outro pequeno problema nascido de muitos anos atrás foi um processo de desindustrialização brasileira então o Brasil é mais importador do que exportador de produtos de bens manufaturados hoje a participação da indústria manufatureira no Brasil na indústria de transformação perdão é de 11% ela já foi muito mais alta foi em torno de 27% 28% mas então o Brasil quando a economia começa a se recuperar você também com o câmbio desvalorizado você leva um choque de preços que isso vai se perpetuar nas cadeias produtivas eu sempre que converso com o senhor eu gosto muito porque fica bem claro que a economia é uma engrenagem a gente tem que avaliar dessa maneira e aí a minha pergunta agora sobre esses índices e o impacto para o bolso são duas um desdobramento de duas perguntas a questão do poder de compra está também e o aquecimento do consumo está ligado à distribuição de renda então eu queria primeiro saber como todo esse cenário catastrófico impacta diretamente no bolso dos brasileiros e mais a avaliação do senhor é sobre o substitutivo do Bolsa Família o auxílio Brasil no valor de 400 reais porque com todos esses índices altos a verdade é que o dinheiro está valendo muito pouco sim mas é melhor alguma coisa do que nada eu fico com muita pena das famílias das pessoas o que me deixa preocupado é que eles imaginam que isso possa ser uma coisa temporária é uma coisa tipicamente eleitoreira do Bolsonaro que vai terminar em dezembro de 2022 nós tínhamos que criar aqui o Brasil está numa situação tal nós tínhamos que criar aqui um programa de renda permanente para as famílias eu li várias matérias algumas publicadas pela pela BBC Brasil não sei se vocês viram das meninas que desmaiaram na classe ou de uma menina que teve um ataque de raiva contra porque ela estava com fome então uma coisa assim terrível como é que não há reação nenhuma dessa sociedade em relação a essa questão que é muito urgente é preciso pedir exigir uma mudança na concepção da política econômica porque eles ficam em torno desse absurdo que é o teto de gatos que é uma coisa que não tem nada a ver nada a ver como funciona a engrenagem dessa economia viu você falou na engrenagem a engrenagem dessa economia o dinheiro é criado criado pelo sistema bancário sob a supervisão do banco central as pessoas quando você fala isso elas ficam porque elas acham que o dinheiro está numa caixinha você vai lá põe o dinheiro na caixinha dos impostos e tira o dinheiro da caixinha quando você paga você faz o gasto público não é assim essa economia desenvolveu formas de criação monetária e de execução orçamentária que são muito mais complexas e sofisticadas do que isso mas eu posso dizer a vocês diz que o dinheiro é criado pelo sistema bancário foi inventado isso a partir do século 17 17 o capitalismo inventou isso o capitalismo tem muitos defeitos como por exemplo produzir desigualdade desigualdades e injustiças etc mas ele no seu desenvolvimento foi criando formas de avançar de na verdade poder formar as expectativas do setor privado é inacreditável que a gente esteja discutindo o teto de gastos isso é uma coisa de um atraso mental intelectual que é assustador eu imagino que uma pessoa que não entrou nessas discussões passou a vida como eu passei entrando nesse debate estudando história econômica que ela tem essa visão e não é que a mídia não estou falando da TVT a mídia tradicional só acentua isso só agrava essa incompreensão porque ninguém nasce sabendo você forma as suas concepções de acordo com o debate público não é isso? você vai para a escola na escola você tem uma certa formação depois os meios de comunicação são muito importantes são cada vez mais e as redes sociais não ajudaram nada porque elas simplificam tudo o cara fala um texto de 140 palavras ele se acha sabido e aí você começa a confirmar essa falta de visão essa visão distorcida deformada que termina confirmando para as pessoas a despeito da situação deplorável delas que não dá para gastar não pode gastar porque ele tem um teto de gasto isso foi a invenção desse Michel Temer que foi meu colega de faculdade e a única coisa que ele saia fazer era exócrise ele não sabe nada é exatamente é verdade professor sobretudo no momento economia estagnada milhões de desempregados milhões de desalentados e a fome batendo na porta de milhões de brasileiros como se não bastasse o senhor tocou num ponto muito importante que foi o exemplo do gás de cozinha que as pessoas estão tendo que recorrer a lenha coisa demais que a gente não ouvia falar mais de 30 anos pessoas sendo queimadas esse cenário apontado pela atual equipe econômica da atual administração brasileira parece que o Brasil vai ter um longo caminho tenebroso pela frente é isso mesmo? é isso mesmo se não houver uma mudança nós teríamos eu estava lendo outro dia o Garcia Marques relendo 100 anos de solidão e veio a minha cabeça 100 anos de regressão porque estou muito preocupado se continua essa visão essa mentalidade essa relação de forças no país nós precisamos substituir essa esse na verdade extrato que tomou conta do país que cai entre nós é muito difícil para qualquer pessoa suportar as as manifestações desse nosso presidente da república que isso é uma coisa muito grave porque revela também que nós temos uma camada que votou nele e que pensa como o problema não é ele o problema quem votou nele pensa como ele e a gente tem que olhar isso de frente porque para eles na verdade você tem só essas soluções simplistas você veja essa história do posto Ipiranga só pode falar isso um sujeito que não tem noção de como são tomadas as decisões numa sociedade democrática e republicana e não é você inventar um sábio que vai te falar no ouvido você tem que ouvir a sociedade achar uma maneira de ouvir a sociedade e eu espero que isso seja feito na eleição de 2022 porque eu estou muito preocupado vou lhe dizer a minha preocupação é profunda às vezes eu não durmo a noite pensando no destino que pode ser o Brasil pode ter o Brasil se nós não virarmos esse jogo se nós não elegemos um presidente que tenha a noção da situação das pessoas das pessoas e não tenha na verdade obsessão com esses mitos que são os mitos que foram introduzidos e não vamos passar pano não foram introduzidos pelo mercado financeiro que representa a visão dos mais ricos eu fiz uma comparação outro dia com um apólogo que fez um escritor americano muito interessante a respeito do mercado financeiro que eles dão palpite achando que eles conhecem eles dão palpite achando que eles sabem como é que funciona o conjunto da obra mas eles estão metidos lá nos escritórios deles isso me lembra o apólogo em que esse escritor falando numa universidade ele contou esse apólogo para mostrar quais são as dificuldades do conhecimento porque ele diz um peixe muito grande um peixão estava navegando nas águas de um rio e eu não não na direção contrária haviam dois peixinhos e o peixão perguntou meninos como está dois peixinhos meninos como está a água aí os peixinhos responderam água que água é a história do pessoal do mercado financeiro eles estão lá dentro eles não sabem que em que estrutura eles estão metidos mas eles têm que agir de uma determinada maneira o resultado do que eles decidem ultimamente tem sido desastroso no mundo inteiro por quê? porque os mercados financeiros ficaram desfuncionais eles funcionam para eles mesmos e não sou eu que estou dizendo isso eu também digo faz tempo mas isso está sendo percebido de maneira muito clara no mundo inteiro eu imagino que nós tenhamos reformas na regulação e no controle desses mercados porque eles são importantes eles têm importância para as decisões que eu não estava dizendo do gasto etc mas estão funcionando ao revés estão funcionando para eles mesmos e bloqueiam a criação de riqueza para o resto da sociedade é isso que a gente tem que dizer claramente não é um problema de eles serem bonzinhos ou mauzinhos não é problema de ser bonzinho ou mauzinho é um problema estrutural sistêmico é isso sem dúvida professor então quer dizer que por esse cenário catastrófico como o senhor mencionou há pouco pelo jeito a única expectativa no curto prazo de alegria é o Palmeiras eu lhe diria que Palmeiras já me proporcionou muitas alegrias esse ano de 2020 foi campeão da Libertadores torcedor de futebol sempre acha que o clube ganhe tudo eu estou esperançoso com a da Libertadores claro torcedor que acha que está derrotado de antemão é melhor deixar de torcer né eu sou com a Libertadores acho que Palmeiras tem chance de ganhar mas eu sou muito grato ao Palmeiras nos últimos anos que ele ganhou brasileiro em 16 ganhou brasileiro em 18 foi campeão da Libertadores porque torcedor de futebol que é ganhar tudo mas se for para ganhar tudo não tem competição é verdade é verdade sem dúvida sem dúvida com isso bom para quem não sabe chegou de Marte hoje né eu fiz essa brincadeira porque o Beluso claro foi ex-presidente foi presidente do Palmeiras e é palmeirense roxo diferente de mim que sou corintiana que a gente até conversou sobre isso e eu estou de verde professor mas eu sou São Paulino mas eu fiz uma ruindade com vocês eu erigi esse estádio do Palmeiras que é a coisa mais rentável que o Palmeiras tem e do Morumbi você perdeu coisa você também é chato dizer isso nem devia estar falando mas foram os palmeirenses que me inspiraram a fazer com certeza eu quero agradecer demais o economista Luiz Gonzaga Beluso professor titular aposentado da Unicamp e palmeirense muito obrigada professor até uma próxima oportunidade um abraço um abraço abraço professor abraço não tchau tchau na última terça-feira parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil como a Comissão Brasileira da Justiça e Paz da CNBB a OAB e a Associação Brasileira de Imprensa entregaram uma carta ao embaixador de El Salvador no Brasil pedindo a liberdade da ativista política Wanda Pinhato defensora dos direitos humanos Wanda está detida há três anos por causa de uma operação judicial tão questionável quanto a Lava Jato em que se tornou suspeita de participar de uma rede de corrupção vinculada ao ex-presidente Maurício Funes para falar sobre essa questão nós conversamos agora com o Márcia Lopes que foi ministra de desenvolvimento social e combate à fome Olá ministra Márcia Lopes seja bem-vinda prazer falar com a senhora Olá Cosmo Maria Tereza um prazer também falar com vocês e com todos os que estão nos assistindo hoje prazer é todo nosso ministra pra situar os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual traz pra gente quem foi especificamente a Wanda pros nossos ouvintes situarem o que está acontecendo pra depois a gente falar do ato que aconteceu essa semana Bem Wanda Pinhato é uma brasileira que nacionalizada salvadorenha a Wanda foi pra trabalhar inclusive na Embaixada do Brasil e servindo ao país a El Salvador há mais de 20 anos e sem dúvida é uma ativista política ela é advogada e sempre se colocou a serviço da defesa dos direitos humanos da democracia e sempre defendendo essa presença do Brasil em El Salvador contribuindo muito para o desenvolvimento de projetos de políticas públicas Wanda é uma cidadã brasileira e é uma cidadã salvadorenha que nos orgulha muito e que neste momento está sofrendo as mesmas injustiças que o presidente Lula está em prisão domiciliar foi perseguida por razões que eu posso inclusive explicar aqui e por isso nós criamos no Brasil um grupo de apoio de amigos e amigas de Wanda Pinhato e que o que nós queremos é liberdade para a Wanda porque ela ainda tem muito a realizar naquele país que ela ama e também aqui no nosso país com certeza ministra sobre isso a gente até na introdução fez essa comparação inevitável com relação a Lava Jato a questão do Lawfare que é utilizar justamente os instrumentos jurídicos para fazer perseguição política conta para a gente como isso se desenha no caso da Wanda para a gente entender melhor toda essa situação bem como eu disse a Wanda sempre teve uma formação muito forte na área de direitos humanos e dialogando com muitas instituições internacionais e Wanda Pinhato foi esposa do presidente Maurício Funes à época em 2009 foi secretária nacional de inclusão social e fez grandes transformações no país El Salvador na época tinha 53% de mulheres um país como os demais que nós conhecemos inclusive o Brasil que tinha uma realidade de violência contra as mulheres de uma cultura machista do não acesso das mulheres às suas necessidades fundamentais e Wanda inovou Wanda teve coragem Wanda enfrentou toda uma cultura instalada no país e com isso ela criou o que eu reputo uma política pública das mais importantes e de qualidades do mundo o Ciudade Mujer ela implantou este projeto Ciudade Mujer em todo o país com seis grandes centros de atenção às mulheres e como ela mesmo disse as mulheres entram vivendo uma situação de violência e saem do Ciudad Mujer como empresárias porque é um fluxo e é um conjunto de atividades em todas as dimensões das necessidades das mulheres que vai aprendendo que vai construindo que vai se empoderando criando protagonismo e é assim que as mulheres salvadorenhas mais de um milhão de mulheres ao longo de cada ano foram tendo acesso às políticas públicas e também do Instituto Salvadoreio em relação às pessoas idosas às pessoas com deficiência então a Wanda ela atuou no âmbito da política de ir ao Salvador enfrentando estruturas tradicionais conservadoras inclusive do sistema de justiça então não foi à toa que ela passou a ser uma pessoa uma mulher visada para aquilo que sempre foi uma política muito tradicional e autoritária no país visada julgada discriminada e por isso acabando que depois também no governo seguinte do presidente Salvador Sanches Serein ela foi continuou como secretária de inclusão social de 2015 a 2019 e aí acabou com falsos falsas denúncias ela foi inclusive inocentada civilmente em todos os processos no entanto ela permanece em prisão domiciliar e Wanda também enfrentou problemas de saúde graves mas com muita coragem determinação com muita força ela tem enfrentado isso e uma indignação da nossa parte e também das mulheres salvadorenhas e também de tantos amigos internacionais que a Wanda fez ao longo desse ano porque ela atuou na ONU Mulher ela atuou em projetos do BID do Banco Interamericano o Ciudad Mujer foi reconhecido internacionalmente muitos prêmios e muitos países que implementaram esse projeto a partir da experiência da Wanda antes de eu passar a bola para você Cosmo me desculpe mas eu acho importante a gente frisar que esse trabalho de base no ciclo de violência contra a mulher justamente econômico que a ministra mencionou é muito importante porque muitas mulheres não saem do ciclo de violência justamente por essa questão econômica então vejam vocês eu faço questão de frisar né ministra a importância desse trabalho de base da Wanda desculpa pode seguir Cosmo Ministra na terça-feira teve aí uma comissão de juristas defensores de direitos humanos enfim que foram até a embaixada para além disso ministra como é que está a organização aqui na América Latina por essa campanha para a Wanda vocês estão articulando com outros movimentos como é que está essa questão para além do Brasil bem como vocês mesmos já disseram né a nossa leitura e a leitura de quem acompanha a trajetória da vida da Wanda é um caso claro de Lawfare o que exige então de todos nós uma grande mobilização e um posicionamento político buscando estratégias no sentido de fazer agilizar o julgamento inclusive da Wanda e a nossa campanha é Wanda Livre liberdade para a Wanda porque isso é fazer justiça uma mulher que tem uma trajetória inigualável entre as maiores lideranças mundiais como uma mulher que assume uma função pública que se dedica que se entrega e que enfrenta os maiores desafios no mundo porque Wanda rodou o mundo e também em seu país em El Salvador por isso nós um grupo de amigas e amigos da Wanda aqui do Brasil nos reunimos inclusive sistematicamente e desenhamos algumas estratégias a primeira delas foi justamente acompanhar o processo jurídico entender o que estava acontecendo lá no país com a Wanda o segundo passo foi agendar uma audiência pública junto uma audiência uma visita junto ao embaixador de El Salvador aqui no Brasil que recebeu e que inclusive ele deu um relato que ele conhecia Wanda Pinhato e que ele era testemunha da competência da dedicação do compromisso ético da Wanda Pinhato Paulo Teixeira deputado federal com outros deputados com representantes da ABIN da CLBB da Comissão de Justiça e Paz estiveram lá no dia 16 de novembro levando entregando uma carta fazendo um relato e colocando a expectativa de providências e de fato de um movimento político no sentido de fazer valer a justiça que todos nós esperamos a Wanda está em sua casa sem poder trabalhar e tudo que ela quer é trabalhar é servir ao país é cuidar do seu filho é defender continuar defendendo as mulheres salvadoreiras eu estive lá várias vezes e é impressionante o que as mulheres falam da Wanda o que elas testemunham eu visitei os centros de atendimento a mulher e o senhor da mulher é um orgulho para a gente ter uma brasileira em El Salvador fazendo o que a Wanda fez e ela quer fazer mais para isso a justiça deve tirar este impedimento da vida dela que não tem nenhum sentido não tem nenhuma prova ao contrário ela já foi absolvida na esfera civil e agora então nós esperamos que de fato a Corte Suprema agilize julgue defina enfim e dê a liberdade que a Wanda merece e tem o direito de ter então esse é o nosso apelo que todo o nosso país tenha esse reconhecimento a essa brasileira essa cidadã brasileira cidadã salvadorenha que está lá nos honrando e nos orgulhando muito ministra eu ia justamente perguntar é um desdobramento aí dessa última fala da senhora sobre os planos da Wanda eu estou entendendo que a gente espera claro que a justiça seja feita como a senhora muito bem mencionou mas os planos dela então é continuar esse trabalho lá em El Salvador ou ela pretende retornar ao Brasil olha várias vezes nós perguntamos eu falo muito com ela quero inclusive voltar para visitá-la eu pergunto em algumas circunstâncias inclusive de doenças que ela enfrentou Wanda teve um câncer enfrentou com galhardia trabalhando não abriu mão nunca do trabalho dela do trabalho incansável dela e quando eu dizia Wanda vem para o Brasil vem se cuidar vem se tratar vem ficar com a sua família que é de São Paulo vem ela disse olha aqui é o meu país eu adoro o Brasil eu amo o Brasil tenho saudades do Brasil e vou a passeio mas o meu lugar é aqui o lugar o meu lugar do meu filho é aqui em El Salvador eu quero continuar trabalhando é preciso fazer muito ainda por esse país porque nós sabemos que nós temos aí uma história de muitas violações dos direitos das mulheres e a Wanda provou que é possível integrar políticas que é possível ter qualidade que é possível ter resultados que é possível criar impactos a Wanda não tinha limite ela se relacionava com todos os prefeitos prefeitas de todo o país ela tinha muito respeito das instituições porque sem dúvida ela sempre trabalhou incansavelmente pelo direito das mulheres em todos os âmbitos da saúde da cultura da educação do trabalho da assistência social da segurança alimentar e as mulheres saiam deste atendimento era incrível o Ciudad Mulher tem um berçário para cuidar dos bebês dos filhos das mulheres que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo do que eu conheço serviços de tanta qualidade como esses que tem o Ciudad Mulher por isso a Wanda não quer abrir mão da participação dela nesse processo de trabalho de construção de políticas públicas de mobilização de convocação das mulheres salvadoreñas para lutar não só pelo país por El Salvador mas para que as mulheres criem esse protagonismo cada vez maior na América Latina Caribe em todo o mundo liberdade para a Wanda Wanda livre e que a Wanda provavelmente vai nos ouvir que ela saiba que nós estamos aqui atentos vigilantes mobilizados pela sua liberdade não é porque nós não podemos permitir que mais uma vez assim como o presidente Lula não é uma ativista política que só fez o bem que a única coisa que move a Wanda é a luta pela defesa dos direitos humanos pelos direitos das mulheres das crianças dos idosos das pessoas com deficiência de toda essa grande população de El Salvador que ainda vive nas situações dramáticas nas suas vidas e é isso e a Wanda ensina muitos por isso ela viajou tantos países ensinando a metodologia de trabalho com as mulheres e ela era a mesma ela não foi só a mentora do programa ela foi diretora ela capacitava ela formava as mulheres ela exigia muita qualidade sempre no atendimento a essas mulheres ela foi exemplar por isso é inadmissível que a gente tenha alguém com esse potencial com essa liderança com esse compromisso na sua casa esperando que enfim o sistema de justiça funcione e nós só estamos pedindo aquilo que é justo para que a Corte Suprema para que todas as instituições que podem contribuir de fato se movimentem para que a Wanda tenha o fim desse episódio que é tão sofrido pessoalmente do ponto de vista da sua família inclusive dos seus pais que são idosos que vivem em São Paulo dos seus irmãos enfim então é isso que a gente espera por isso liberdade para a Wanda Wanda livre e venham todos vocês para nos apoiar nesta grande campanha de justiça e solidariedade muito obrigada Márcia Lopes foi ministra do desenvolvimento social e combate à fome obrigada ministra até uma próxima eu é que agradeço muito obrigada abraço o revista Brasil TVT vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual no Chile ultradireita e esquerda chegam como favoritos para substituir Sebastião Pinheira nas eleições deste domingo sobre essa questão o revista Brasil TVT conversa agora com Breno Altman jornalista e fundador do Ópera Mundo boa noite Breno Altman prazer em falar contigo seja muito bem vindo boa noite muito obrigado pelo convite para conversar aqui na TVT maravilha Breno o que esperar destas eleições que aconteceram neste domingo no Chile o que você pode falar para a gente o que norteia tudo isso olha precisamos ainda aguardar a pesquisa de boca de urna precisamos aguardar a apuração mas tudo indica que nós tenhamos um segundo turno entre a ultradireita representada por José Antônio Kast que é um pinochetista é alguém que faz o Bolsonaro parecer quase que um liberal democrata para ter uma ideia do que é Kast e o candidato da coalizão de esquerda que é a aliança entre a frente a aliança principalmente entre a frente ampla e o partido comunista o candidato desta coalizão a proibodignidade que se chama é Gabriel Boric da frente ampla esse é o cenário mais provável as pesquisas nessa semana que antecederam as pesquisas que saíram os 15 dias que antecederam as eleições mostraram alguns riscos mesmo para esse resultado há uma possibilidade remota de que tenhamos uma surpresa por exemplo que Gabriel Boric não esteja no segundo turno e quem esteja seja um político completamente fora do normal que é Franco Parisi do partido de La Rente que fez a campanha quase toda ela nos Estados Unidos só por meios digitais ele é uma espécie de Amoedo do partido então nós poderíamos ter um segundo turno entre a nova direita que é essa direita Amoedo comparando com o Brasil e Caste direita Pinochetista seria uma enorme derrota para a esquerda chilena mas e nessa condição da extrema direita da ultradireitista e o centrista centro direita vai você comparou com o Amoedo mas mas a centro direita chilena entre muitas aspas onde a gente está situando tanto a UDI União Democrática Independente quanto a renovação nacional que são os dois partidos principais da coalizão que atualmente governa é a coalizão que elegeu Sebastião Pinheira filha da renovação nacional essa chamada centro direita participou da ditadura do Pinochet eles não tem nenhum problema em apoiar o Caste nenhum problema vão dizer não vão apoiar porque é outra opção é o Boric que está aliado aos comunistas como é que é a expressão que foi usada aqui no Brasil em 2018 que escolha é difícil ô Breno depois de todas as manifestações que nós acompanhamos no Chile por conta da nova constituinte todos os problemas que o Chile vinha passando surpreende aí essa liderança do candidato da extrema direita no Chile? A mim não por que não? porque eu vou te dizer uma coisa se a gente olhar para a história política recente sempre depois de uma grande onda de mobilização popular se não há uma alternativa no território dispostas a uma ruptura frontal contra tudo aquilo contra o qual as pessoas se mobilizaram essa onda arrefece não só arrefece como se os setores mais despolitizados buscam alguma outra voz que também seja contra o sistema mesmo que não seja de esquerda as massas se desiludem pela falta de resolutividade e elas buscam o caminho do outro lado as massas não tem fidelidade ideológica aos partidos somente as tem aqueles setores mais politizados da população não foi também o que aconteceu no Brasil aqui em 2018 o Bolsonaro capturou um pedaço muito importante do voto do Lula o Lula e a Dilma passaram para o segundo turno nas quatro eleições 2002, 2006, 2010 e 2014 passaram para o segundo turno sempre com resultados acima dos 42 43% o Fernando Haddad teve 30% é claro que com o Lula preso com o Fernando Haddad assumindo a campanha apenas nos últimos 60 dias se eu não me engano nem isso sobre aquele bombardeio todo da Lava Jato mas havia um setor do voto petista antissistema que viu no Bolsonaro maior vontade de quebrar a sexta república que é a república da Constituição de 88 que é a república apodrecida não serve para nada Bolsonaro batendo e o arranjo político ao redor do Haddad e o próprio discurso do Haddad não era esse não era antissistema ao contrário era de defender o sistema contra o ataque que significava o Bolsonaro de certa forma um conceito de conciliação talvez? não é um conceito de conciliação é o problema de você definir qual é a contradição principal então a campanha do PT definiu especialmente no segundo turno que a contradição principal era entre a sexta república e sua ameaça pela direita só que uma parte do eleitorado que outrora foram lulistas setores mais populares menos politizados menos afeitos a esse tipo de arranjo não queriam defender a sexta república queriam votar em alguém que prometesse chutar o pau da barraca então este fenômeno está acontecendo no Chile o Caste traz o voto de quem quis chutar o pau da barraca provavelmente de muita gente foi às ruas para chutar o pau da barraca mas a situação não teve resolutividade o governo Pinheira não caiu a constituinte foi eleita mas ela está trabalhando muito lentamente com muitos obstáculos o candidato da frente de esquerda é um candidato meio como se diz no nordeste brasileiro água de flor de laranjeira Breno no interior a gente costuma dizer PH neutro isso aí é isso então está pagando um preço o Caste ele utiliza certos temas que são importantes na sociedade chilena de hoje como o da segurança tal e qual Bolsonaro o problema da segurança é um problema tremendo nas sociedades dominadas pelos modelos neoliberais porque o que é o neoliberalismo ele precariza o trabalho de 70% do país especialmente os setores menos escolarizados qual é a alternativa que resta para esses setores os pequenos crimes o tráfico de drogas os pequenos furtos porque senão eles não comem porque não tem nenhum amparo do Estado nenhum emprego nenhuma formação educacional então você joga uma massa de pessoas mesmo quando a economia é próspera como é o caso chileno que é uma história de crescimento econômico importante ao longo dos últimos 30 anos mas você tem uma massa de precarizados que são reservas para o crime para as quadrilhas para o crime organizado então o tema da violência sobe muito sim e a violência cometida por esses setores precarizados não é a violência contra o ricão é a violência contra os setores remediados sim porque o sujeito que é um precarizado que não é um bandido profissional ele não vai cometer um grande crime ele vai no ponto de ônibus e assalta um trabalhador que está chegando ou está saindo de casa ele rouba 50 pesos que é uma da chilena ele então esse discurso da segurança ele atinge os setores populares e a ideia da insegurança ela desmoraliza os sistemas políticos porque o cidadão ele possui algumas questões fundamentais no mundo inteiro você quer poder comer e poder viver e poder morar e poder ter tratamento médico e poder se educar mas isso ainda nem é o mais importante nos países periféricos quando a tua vida está ameaçada quando o Estado não é capaz de prover nem isso segurança para a sua vida o sistema se desmoraliza conversa é outra é verdade bom esse foi Breno Altman jornalista e fundador do Opera Mundi mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT obrigada Breno até a próxima até a próxima eu agradeço o convite sempre às ordens abraço abraço olha só em viagem pela Europa desde a semana passada o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido recebido como estadista em reuniões com autoridades e lideranças políticas de diferentes países o ex-presidente se firma como principal opositor a Jair Bolsonaro Lula foi laureado com o prêmio Coragem e Política 2021 concedido pela prestigiada publicação Politique Internacional ele é a quarta personalidade do mundo a ser homenageada pela revista que entregou o prêmio anteriormente apenas para o Papa João Paulo II e para os ex-presidentes da África do Sul e do Egito ambos premiados também com o Nobel da Paz aplaudido de pé em discurso no parlamento europeu Lula deu um recado de esperança ao mundo com relação ao Brasil e tornou inevitável a comparação com a atuação vergonhosa de Bolsonaro no G20 nós preparamos um VT com os principais momentos de Lula nessa turnê europeia vamos acompanhar primeiro agradecer a oportunidade de visitar o parlamento europeu fazia muito tempo que eu não vim aqui apesar de saber que muitos companheiros do Brasil participaram de vários debates de vários eventos aqui no parlamento europeu também também eu quero aproveitar a oportunidade para na frente da imprensa do parlamento europeu agradecer de coração a solidariedade que as forças políticas democráticas e progressistas e socialistas do parlamento europeu dedicaram ao Brasil na luta contra o impeachment da presidenta Dilma que foi um golpe contra uma mulher muito digna e a proibição de eu me candidatar em 2018 a minha prisão por 580 dias eu quero agradecer porque não faltou solidariedade aqui no parlamento europeu e muitos outros países da Europa então meus agradecimentos pela solidariedade solidariedade é uma coisa extraordinária quando a gente recebe e nem sempre nós estamos preparados para ser solidários muitas vezes fazemos vistas grossas quando pessoas precisam de um pouco de solidariedade eu aprendi a importância da solidariedade eu fiquei 580 dias numa cela e todo dia de manhã todo dia tarde e todo dia noite todo dia durante 580 dias eu ouvi as pessoas gritarem bom dia boa tarde boa noite e aquilo era uma espécie de alento era uma espécie de motivação para que a gente continuasse animado para a luta que viria acontecer no Brasil e nós precisamos urgentemente retomar a democracia no Brasil para que a gente volte a sonhar a devolver a democracia para todos os países para que o povo pobre tenha mais uma chance sabe de viver dignamente e decentemente por isso eu estou aqui para falar um pouco dos problemas e das soluções e estou muito à disposição de vocês quando nós ganhamos as eleições em 2002 o Brasil tinha uma inflação de 12% o Brasil tinha um desemprego de 12% e o Brasil tinha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional de 30 bilhões de dólares o Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas importações ao mesmo tempo o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60% do PIB muitos amigos meus muitos jornalistas diziam que nós não íamos conseguir governar o Brasil porque o Brasil estava quebrado pois bem nós em 3 anos de governo pagamos os 30 bilhões de dólares para o FMI nós reduzimos a dívida pública de 60% do PIB para 32% do PIB nós fizemos superávit primário durante todo o tempo que o PT governou o único país do G20 a fazer superávit primário todos os anos quase nenhum fazia e mesmo assim nós fizemos a maior política de inclusão social que se tem conhecimento no Brasil desde a sua descoberta em 1500 ou seja nós provamos que era possível a gente cuidar do Brasil sabe se a gente colocasse o pobre como prioridade a gente então não permitia que educação fosse vista como gasto educação era investimento cuidar do pobre não é gasto é investimento cuidar da saúde não pode ser gasto tem que ser tratado como investimento ou seja financiar a bolsa de estudo para o estudante pobre não pode ser gasto tem que ser visto como investimento porque todo o dinheiro para o capital é investimento e todo o dinheiro para o pobre é gasto é preciso inverter essa lógica mesmo porque quem paga ao Estado brasileiro são os pobres no Brasil só para você ter ideia quem paga imposto de renda é o povo que trabalha porque somente o povo que recebe salário é descontado na fonte é descontado no dia do pagamento rico não paga imposto no Brasil é importante vocês saberem que ele não paga imposto nem de lucro nem de dividendo por isso é que eu estou dizendo quase todo dia no Brasil que nós temos uma solução fácil para resolver o problema do Brasil é colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda quem sabe a gente comece a melhorar a situação do nosso país é de muito antes do primeiro caso de covid-19 o mundo já está doido vítima de um vírus igualmente mortal chamado desimportante não podemos aceitar como normal que um seleto grupo de homens brancos e ricos faça o turismo no espaço enquanto aqui na terra milhões de pessoas pobres principalmente mulheres negras continuam o rei do fome importante lembrar que as vacinas que desaparecem e continuam salvando milhões de vidas foram desenvolvidas com um investimento de recursos públicos e que deveria ser considerado um bem da humanidade mas a quebra das patentes para a democracia para o acesso continua a ser mudado mesmo em tempos de emergência aprovado portanto reconstruir o mundo com a convite significa portanto dizer que a vida é o bem mais impressionante que existe e que a propriedade intelectual que enriquece uma minoria não pode estar acima da sobrevivência de toda a humanidade qual é o sonho que um jovem pode ter hoje quem aqui tem filho essa meninada já estudou quatro vezes mais do que o pai mais do que a mãe e a perspectiva de trabalhar dele é zero nosso maior alento é a certeza de que a construção de um outro mundo é perfeitamente possível porque já fomos capazes de construir um mundo mais sustentável menos desigual mais justo mais solidário e mais feliz eu sou do BNI e eu estudei no Brasil eu sou do BNI estudei no Brasil por causa do convênio que você assinou para a gente muito obrigada por tudo se formou não quer eu me informe a ciência política aqui eu estou fazendo um doutorado que maravilha muito obrigada é urgente convocar uma conferência mundial com representação de todos os estados e participação da sociedade civil para definir uma nova governança global justa e representativa sem que ninguém tenha o direito de veto lula livre lula livre que te queremos, que hemos creído em ti sempre, que hemos estado de teu lado e que estaremos de teu lado para que se produzca isso que necessita Iberoamérica e o mundo, que é Lula, presidente de Brasil novamente. Este discurso que han escutado de aqui do presidente Lula, este resurgir do presidente Lula, que vai ser o resurgir do Brasil que eu conheci em minha etapa de presidente, era a referência no mundo, Brasil, a referência no mundo. O presidente mais querido, mais respeitado, o presidente Lula, foi o líder político que mais lutou em favor dos pobres nos últimos 50 anos no mundo. Ese é o presidente Lula. Bom, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na quarentena. Hoje ele conversa com a Tássia Reis, que é rapper, cantora e compositora. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT. Salve, salve. Estamos aqui na quarentena com mais de 400 programas, ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, vamos conversar com a cantora, compositora, atriz e empresária paulista, Tássia Reis. Ela está lançando Próspera Demais, seu quarto registro de estúdio. São 11 canções, um papo sobre as alternativas de trabalho, as sonoridades do trap, vogue beat, disco, house, rock, samba e soul. Também falamos, claro, sobre pandemia e sobre política. O programa Colibri na quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo. E também você pode acompanhar a entrevista na íntegra no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda, Tássia Reis. Bom, ano passado, quando a gente se falou, eu estava, acho que eu estava, pelo menos, muito, estava bem triste, né? Tentando, ah, tentando passar, né? Por esse momento difícil que a gente passou, que a gente tem passado, na verdade. E do começo do ano para cá, eu vim trabalhando nesse projeto, né? Ainda em pandemia, né? A gente ainda em pandemia, mas, enfim, do meio do ano para cá, a gente percebeu que a vacinação foi algo muito importante, de fato, tem sido algo muito importante. Então, com o avanço da vacinação e os cuidados também, né? Mantendo os protocolos e tals, eu comecei a sentir esperança de novo. E aí, engraçado, porque eu fiz o disco pensando que eu ia precisar de esperança, porque eu estava super sem. É verdade. E aí, ele vem agora, num momento onde, de fato, eu estou me sentindo esperançosa. Então, eu me sinto muito, tenho me sentido muito coerente. Eu acho que está fazendo sentido a sensação que eu tenho com o disco que eu estou apresentando, sabe? Que é essa necessidade dessa injeção de ânimo, de espontaneidade, de vontade de viver, que a gente... Que pode ser que tenha agora, assim, que eu estou me sentindo um tanto agora e que é o que eu desejo para as pessoas, sabe? Para a gente poder superar esses momentos que a gente passou de tristeza, né? De luto, de tristeza, e que a gente possa agora, de repente, começar a retornar com muita segurança, né? Eu já fiz os meus primeiros shows com todos os protocolos possíveis. Fiz um Sesc, né? Que é uma instituição séria. Todo mundo de máscara, sentado. Esquisito, né? Esquisito, né, Tássia? Vamos combinar que é esquisito. Sentado, eu acho que até de boa, porque eu estou acostumado a fazer show em teatro e tal, mas agora de máscara e tal, não dá para ver como é a cara das pessoas. Mas entendo que é o processo que a gente tem que passar até que a gente se sinta seguro, né? Até que esteja tudo certo para a gente poder, de fato, tirar essa máscara, mas ainda não está na hora, né? Mas vem aí, vem aí em breve, mas já estamos retornando, né? Já estamos... Eu acho que isso tem aquecido o meu coração, de poder já... Enfim, já poder cantar no palco de novo. A sensação foi emocionante, assim. Foi algo que eu não tinha noção da importância. Eu sei que eu amo tocar e que o palco é importante para mim, mas eu, na hora que eu subi no palco, cantei a primeira música, quando eu fui falar boa noite, minha voz embargou com a sensação. Ah, que legal, que bonito. Foi uma experiência. Parece um recomeço, né, Tarsha? A sensação de recomeço. É um recomeço. De fato, é um recomeço. Não, não. É um recomeço, mas parece que você está pela primeira vez. Você tem tanta experiência de palco, mas, de repente, você emocionou de estar no palco de novo. Parece que está estreando, né? Não, mas é que eu sinto, de fato... Não é a primeira vez, a primeira vez, mas é a primeira vez. Depois de quase dois anos, né? É verdade, é verdade. De fato, é um começo mesmo. Começo, talvez, até. E foi muito emocionante. Então, eu estou esperançosa na gente, sabe? Muito porque a gente sabe que o povo brasileiro, né, não tem medo de vacinar, o que isso deixou, né, o que tem feito as coisas acontecerem. Infelizmente, não vacinamos antes. Poderíamos ter poupado, né? Poderia ter sido poupada a vida de muitas pessoas, mas, enfim, a gente está aí vacinando um monte e está vendo o resultado disso, né? Então, acredito muito que a gente possa sair dessa. Obviamente, nunca mais voltaremos a ser o que era antes, né? Nada será como antes, como diz a canção. Verdade. Mas nós podemos ser felizes, né? Temos que ser, né? Bom, de vibes, assim, eu sinto que a gente está com essa energia, né, de recomeço, de se reerguer, né? Então, estamos precisando dessa energia de se reerguer e tudo mais para a gente poder enfrentar e seguir em frente, né? Poder bater de frente, inclusive, com tudo que a gente precisar, né? Acho que saímos um tanto machucados e feridos, né? Estamos saindo um tanto feridos dessa pandemia. Mas também fica, acho que fica a lição de que a gente precisa cada vez mais bater de frente e resistir, porque não é justo, não tem sido fácil viver neste país, né? Com esse atual governo, que é um desastre. Então, espero que ano que vem a gente tenha força para a gente poder bater de frente, né? Esse fim de ano e até o ano que vem, né? Para a gente poder resistir e poder mudar. Acho que está chegando a hora da mudança, né? Precisamos mudar esse cenário aí. Então, desejo força para nós, para que a gente tenha força para poder, enquanto artistas também, né? Para a gente poder fazer a trilha e estar aí de braços dados para a gente poder, enfim, seguir e mudar esse cenário horroroso que estamos inseridos agora. De quem? Abotriz a mim ronda Esperando quando eu for ao chão Parece um roteiro de chonga É, se esse não vai pra televisão Quer me pegar? Então vem me trombar, vem Mas vem certo o que achou confusão Eu não te encontrar, se esconda Porque se eu te pegar Grana, grana, grana Parecia fácil Você não ser relevante, interessante, apesar do cansaço Drama, drama, drama Me arrancou um pedaço Tem que resistir, tem que te engolir e te dar um abraço Pode ter o que eu tenho no vídeo jovem, você não faz o que eu faço Eu que construí tudo o que vivi, conquistei meu espaço Não vai me destruir, nem me ver ruim, meu destino é o que traço Tem que me engolir, me ver progredir, dar a torcer do braço Cabelo, joias, tênis e alguns outros bens Viagens, brinques, ubers, eu me viro E ainda vem dizer que eu dependo de quem? Sou foda e mereço cada nota de 100 Cabelo, joias, tênis e alguns outros bens Viagens, brinques, ubers, eu me vi E ainda vem dizer que eu dependo de quem? Sou foda e mereço cada nota de 100 Bem que podia ser um filme Do vilão e a guerreira firme Sem ter que ser três vezes mais E ainda estar atrás, não importa o que eu rime Aceita, mei, aceita, brei Mas também se não quiser que foda-se O medo de avançar assusta Teu medo já não me pertesse que seja você A preta no top é problema Respeita meu corre, minha história na cena Eu vim pra mudar o esquema Toda trabalhada e vitória é meu tema Plenitude na trilha Sagacidade nata Grande pra sua bastilha Força que não se arrebata E vai virar costume pelo que eu mensuro Cê vai me ver no cume E não é papo de futuro Eu tenho urgência, é fato É exigência, é fato Vê se se fecha e põe mais zero Nesse meu contrato Cansada de provar que mereço também Na rima e mic eu não perco pra ninguém Admitir que o rap é que vai mais além Sou foda e vou ter bem mais que o que você tem Aposto que nunca vi realness assim Veste, simple, fresh, cleanly Existe uma lista de nomes pra mim Não lembro nem a cor dos dentes de quem tava rindo Eles só vão diminuindo enquanto eu tô subindo Não é que me fale a visão, mas não vejo competição As que tem pedigree no escuta vira lata latindo Eles querem foder comigo, mas não tô com tempo E pra me alcançar vai precisar muito mais de talento Se não aguento o monstro que criou eu só lamento Eles querem foder comigo, mas não tô com tempo Meia mandei me caro e não perro e eu fui lá vendendo Todos querem saber de que fonte eu tô bebendo Daqui de cima eu não desço não, nem fudendo Meu lance é fazer abutri, passa fome, vai vendo Belíssimo clipe da Tássia Reis E com esse clipe maravilhoso a gente termina o revista O bom para todos, Gil O bom para todos, olha aí O Cosmo tá férdidas Revista Brasil TVT de hoje, gente Tô brincando, Cosmo Pois é, mulheres empoderadas e com essa mensagem de empoderamento Eu desejo uma excelente semana pra você Que nos acompanhou em mais esse domingo aqui no Revista Brasil TVT E quero deixar meu abraço a você, Cosmo Até a semana que vem Maravilha Pessoal, se cuidem Cuidem-se bem Cuidem-se todos E até domingo que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho